Então vamos lá, deixa eu fazer uma breve lembrança do que a gente falou na aula passada. Então a gente viu, na aula passada, eliminação gaussiana, pode fazer de forma esquemática, para a gente lembrar, a gente tem uma matriz com números e a gente quer colocá-la na forma escalonada. Então, aqui a forma escalonada, que é fácil de programar. Então isso aprende-se em algebra na A, então de algebra na A numérica, digamos assim, não tem nada. O que tem é que é uma maneira sistemática, tudo que é sistemático, dá para virar um algoritmo, dá para programar. Agora, a novidade, a novidade veio quando fizemos nossos cálculos com um número infinito de dígitos. 0, d1, por exemplo, d2, d3, vezes 10 elevado a m. Esqueci de ligar o ar-condicionado, já começa a falar. Deixa eu ligar um pouquinho, senão começa a... Ele está até ligado, mas está fraquinho. Está ligado? Para vocês, como é que está? É que eu sou calorento, isso aqui está mais fresquinho. Você que está se mexendo, né? É, eu não tenho jeito. No inverno ou no verão, eu suro. E a história que eu sempre conto com a aluna minha, a Ailin, agora professor no Paraná, magrinha e tal, eu vim assistir minhas aulas no verão de cachecol. Enfim, vamos lá. Também eu estou meio gripada, é melhor não botar fora não. É melhor suar do que ter vento frio em cima de mim. Então, o problema surge justamente por causa do número infinito de dígitos. A gente viu isso na aula passada. Deixa eu ver, eu quero fazer uma revisãozinha que eu fiz no final da aula rapidamente. Lembrar umas coisinhas. Está aqui o sistema que a gente viu. e eu quero fazer uma pergunta, deixar meio que umas perguntinhas para vocês. Ainda não estou dando lista, mas deixar o material acumular, mas começar já a fazer perguntas algumas, até eu posso botar na lista mais adiante. Opa, letra ruim. Então, esse sistema daqui, a gente viu, em particular, deixa eu escrever a continha que eu pulei, que era o coeficiente A22TiU. Porque é simples, né? Por isso que eu pulei a conta. Deixa eu ver se eu copio aqui certo. Isso aqui eu não escrevi para a gente na aula passada, mas eu mencionei. Vai ter algo parecido por B2TiU. que vai ser igual a 0,1 vezes 10. Multiplicador é o mesmo. Então, vamos lá. Então, olha só. Bem, não se a gente lembra, que isso aqui eu não escrevi na aula passada, mas é fácil, está nas notas, que eu ainda estou devendo escanear, mandar para vocês, mas, de repente, é mais simples fazer assim uma semana, que aí eu escaneio as duas aulas. E... Se eu não falar nada, vocês sabem do que eu estou pensando, o que eu quero comunicar agora? Que a gente fez aí o processo de eliminação gaussiana desse sistema na forma que está escrito. A gente quer usar essa equação para eliminar termos da de baixo, no caso, esse aqui. Aqui está o pivô, que é pequeno, e ele gerou um multiplicador grande. E, como eu falei na aula passada, usando aqueles, só os Es e os M, então, esse multiplicador grande, basicamente, gerou o resultado e com o grau de arredondamento que a gente tem, por causa que a gente está só com três dígitos, a gente perdeu noção dos coeficientes da matriz e, por isso, o resultado deu errado. Eu comentei isso sem mostrar essa expressão, a conta, porque é fácil e está aqui. Se a gente trocar, aqui a única manipulação, o pivoteamento, aqui é simples, pivoteamento, que é buscar o maior candidato a pivô. O que é isso? É olhar aqui na coluna, onde você vai querer zerar. Em princípio, a gente vai usar, usaria como pivô quem já está na diagonal, mas o algoritmo dá problema, que é simplesmente por questão de aritmética finita. A matriz não é necessariamente ruim, a gente vai ver hoje o que é uma matriz mal condicionada, que pode amplificar erros, ou perturbações, se a gente quiser pensar assim. Pode chamar de erro também, vou falar de duas maneiras. Então, aqui é uma questão algorítmica de estar trabalhando com poucos dígitos, se a gente trocar a ordem, vocês fazem as contas trocando a ordem, a resposta sai com uma precisão boa. E o fato é esse, o multiplicador muito grande mascarou os elementos originais da matriz. Então, isso é uma coisa que eu queria falar, então, pivoteamento é necessário. Tem, em alguns lugares, mas ninguém usa. Tem que se chama pivote, mas só para vocês saberem em terminologia, e isso não está escrito aqui, então, para quem quiser só agora, existe que se chama pivoteamento parcial ou pivoteamento total. O parcial é você procurar na própria coluna que você está querendo zerar os elementos abaixo da diagonal. E isso, como regra empírica, digamos assim, na prática, funciona. O pivoteamento não parcial é você procurar na matriz toda um cara grande para botar ali. Mas aí, dá mais trabalho e não se ganha muito, então, não vale a pena que você, se começar a trocar ordens que não são só de linhas, você vai ter que trocar a ordem também das suas incógnitas, tem que tomar cuidado com isso, tem que usar permutações e por aí vai. Então, isso quer dizer, pivoteamento, mas geralmente é pivoteamento parcial, mas a gente chama só de pivoteamento que é olhar embaixo da própria coluna. Então, esse é um comentário que eu queria fazer, que eu acho que eu não fiz na aula passada. Eu vi aqui uma outra coisinha que eu não fiz na aula passada, sim. A gente falou, deixa eu falar aqui, primeiro, que vem do inglês, vem do que é um flop. Vem do inglês, floating point operation. Então, acho que o nome já diz, operação de ponto flutuante, fazer conta com isso aqui, com pontos flutuantes, dentro da sua precisão da pedra na máquina. E, em geral, um flop é definido assim. Então, vocês vão ver alguns livros. Então, isso aqui, quando a gente bota esses pontinhos, eu, em geral, não vou botar esses pontinhos, mas é só uma vez, pelo menos, é para indicar um sinal de igual no sentido de programação. A maioria de vocês já programaram, então, já entende o que quer dizer, que isso aqui, eu poderia ter até escondido esse C, não é no sentido matemático, é que vai ser atribuída, a variável C vai ser atualizada pelo valor que ela tinha antes, mais essa multiplicação daqui, que é a multiplicação de dois coeficientes de uma matriz. e um flop, então, é só para vocês entenderem o jargão quando aparecer um flop, um flop seria o tempo gasto, a complexidade de um algoritmo, o tempo gasto de uma máquina, que depende se é um PC, se é um supercomputador e por aí vai, para fazer essa operação, que é buscar esses elementos aqui onde estão armazenados, fazer a multiplicação e tudo mais. Mas, em geral, quando a gente verifica, quando a gente, digamos assim, na prática, ou em geral, e nos livros, vocês vão ver, em alguns livros, uma contagem, em alguns lugares, a contagem mais precisa da complexidade de um algoritmo, por exemplo, no caso de eliminação gaussiana, então, na prática, ou em geral, verificamos a complexidade de um algoritmo, contando multiplicações, vamos dizer assim, apenas. Porque aqui não tem, tem multiplicação, soma e tudo mais. E é porque essa parte daqui, talvez é que gasta mais tempo. Então, baseado nisso, alguns dos livros que eu pedi para botar na biblioteca, isso não me falha a memória, se vocês forem lá ver no livro, qual é a complexidade da eliminação gaussiana, aparece um polinomiozinho em N, onde N é a ordem da matriz. Então, se a gente tiver, vou botar aqui para ser mais preciso, e também está gravando, então, eliminação gaussiana com A N por N, vai dar um polinômio em N, se vocês forem contar. Mas, na verdade, ainda mais quando N for grande, o que importa mesmo é o quê? É a maior potência de N. E a maior potência de N é muito fácil de contar, e contar só as multiplicações, vocês podem ver rapidamente que eliminação gaussiana é ordem N ao cubo. A gente já vê que a gente tem que matar, de certa maneira, metade da matriz que já tem N ao quadrado carinhas, elementos. Então, já dá para sentir, faz a conta de ver que o algoritmo é ordem N. Se a gente fosse resolver um sistema, não faça isso, regra de Kramer, o que é a regra de Kramer? É usando determinante. A ordem pela regra de Kramer, a gente faz regra de Kramer, é bom para questões teóricas, ou está resolvendo um probleminha, resolve 3 por 3, 4 por 4, não dá para fazer na mão, regra de Kramer, vamos em frente. Mas regra de Kramer, porque usa determinante, é ordem N fatorial. Então, eu até botei na calculadora antes de vir para cá, se for uma matriz 10 por 10, isso aqui é da ordem de quê? De mil, e isso aqui é de 3 milhões, e alguma coisa mais. E quando a gente está resolvendo EDPs, sistemas com EDPs, muitas vezes a gente tem matriz de mil por mil, até um milhão por um milhão, dependendo do método. Então, isso aqui não acaba nunca. Então, isso que é um pouco, quer dizer, o espírito do curso de análise numérica é principalmente a gente estender um pouco a matemática por trás dos erros, mas também aqui e ali algumas questões algorítmicas, ou seja, que é quando a gente fala se o algoritmo é caro ou não é caro. Primeiro, não tem dinheiro envolvido, e segundo, não tem unidade de tempo, quando eu falo que o algoritmo é caro, também não tem unidade de tempo envolvida, por quê? Porque depende se estou resolvendo no meu laptop, ou se estou resolvendo num supercomputador, e os computadores, já daqui a cinco anos a velocidade é outra. Então, a gente conta, assim quando a gente fala em quão caro é um algoritmo, a gente conta usando essa notação de análise assentótica ordem, que todo mundo sabe que quer dizer ordem de alguma coisa, uma constante vezes isso. E, quando a gente diz, principalmente isso aqui, que se você for fazer a conta de todas as operações da um polinômio, isso aqui significa que a ordem é o neocubo, que significa o termo mais alto do polinômio, é uma constante vezes n³, que não me interessa a constante, 6n³, mesmo que a constante, que não me interessa a constante, porque o que me interessa é o preço que eu pago, nesse sentido, é tempo, e no sentido de tempo também vago, o preço que eu pago por aumentar minha resolução. Então, o que é aumentar minha resolução? Numa matriz que vem de uma equação diferencial, a gente vai ver, botar pontos numa malha e por aí vai. Se for simplesmente um sistema linear, como a gente vai ver em interpolação e tudo mais, que a gente tem dados experimentais e você quer colocar um polinômio. Então, você pensa, vale a pena botar mais dados ou não? Então, por exemplo, duplicar meu número de dados na eliminação gaussiana aumenta o meu custo oito vezes, onde eu não estou falando nem dinheiro, nem tempo. É nesse sentido de complexidade, está claro? Então, isso quer dizer complexidade. Então, a gente fala que isso aqui é complexidade do algoritmo. Eu falei? Eu acho que não. Perdão. Complexidade do algoritmo. Ou seja, passar de n para 2n aumenta vou botar assim uma palavra mais geral o esforço em oito vezes. Que é o que a gente fala fica oito vezes mais caro, o tempo aumenta oito vezes. Então, isso é uma coisa que eu queria falar da vez passada que eu passei. Então, a gente vai ver métodos iterativos. Então, deixa eu já meio que anunciar. Normalmente, semana que vem vamos ver métodos iterativos a gente vai ver que vai ser ordem m n ao quadrado onde m é o número de iterações. Então, se eu estou com um sistema e eu tenho um bom chute inicial para minhas iterações, geralmente, quando a gente está resolvendo um problema com equação diferencial, um ótimo chute a solução no instante anterior, porque a solução não muda tão rápido, então vai convergir relativamente rápido. Se eu tiver m igual a 10, muitas vezes nem isso, mas se eu tenho mil pontos, 10 vezes mil ao quadrado é muito menos que mil ao cubo. Então, o algoritmo fica muito mais rápido. questões para a gente ter em mente. Então, aqui voltando nas notas, coisas que eu falei na aula passada, ok, pivoteamento, eu acho que é isso. que eu queria lembrar, se eu me lembrar depois eu falo. Então, vamos lá, uma breve, uma breve revisãozinha de normas e depois eu vou fazer um exercício que é justamente para a gente entender quando é que a gente tem um sistema mal condicionado, tá, onde esse aqui não é mal condicionado, já vem um sistema mal condicionado e fazer, distinguir isso bem claramente. Então, primeiro uma breve revisão, não vamos ver tudo, mas breve revisão de normas, norma, norma, vou botar assim, de norma vetorial, é que a matriz vai ter a norma induzida. Então, vamos lá. Então, se a gente tiver uma matriz, pode representar assim, também assim, a norma de A, né, a gente tem as três propriedades, todo mundo já sabe, mas só para ser completo, então, N de A é estritamente maior do que zero, né, para, perdão, começar com o vetor, estou falando errado, perdão, desculpa, desculpa, estou atropelando. perdão, 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 a norma de U, para um vetor não nulo, N de alfa U é A, N de U, né, dentro das várias propriedades, desigualdade triangular, e no caso de matrizes, a gente vai ver como é que a gente definir isso, então, a gente tem as normas mais usuais, que a gente vai usar no curso, nesse curso numérico, mais usuais é a norma 1, norma 2, norma infinita, eu escrevi aqui só para lembrar, apesar de que eu tenho certeza que vocês já viram isso, não é, pode ser N, desculpa, eu escrevi aqui exprimido, isso aí que não é novidade para ninguém, bem, aí, aproveitar esse espaço aqui, a norma, desse jeito que nem norma de operadores, a norma induzida para a matriz, norma induzida para a norma de vetores, nem norma de operadores e tudo mais, então, eu nem vou escrever, poupar de escrever coisas que já são familiares para a gente. Ok, o que eu quero dizer aqui, então, basicamente, média de distância entre as matrizes, então, vamos ver, lembrar umas propriedadezinhas rápidas, também, como eu falei, uma breve revisão, para a gente, então, fazer a análise, quer dizer, apresentar o que é o número de condicionamento de uma matriz e ver o que isso nos diz em termos de, 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 de estabilidade na hora de solução disso no computador, independente agora, de, 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 de aritmética finita, tá, o número de condicionamento, ou o número de condição, depende, da terminologia, de quem, pode ser chamada de duas maneiras. Ok. Então, vamos ver algumas, algumas questões aqui, então, vou chamar de 1. Então, a gente vê aqui pela, a gente está vendo aqui pela, por essa definição daqui, que, isso aqui está na imagem, a gente está, de certa maneira, vendo o máximo de distorção, que pode ser, que esse operador linear pode fazer, e, a gente já vê as consequências disso no sistema linear, então, olha só, coisinhas que a gente vai usar, disso daqui, isso aqui é um vetor, se eu dividir, e multiplicar, eu tenho isso aqui, é claro? É simples, né? Só definição, porque, olha só, está aqui em cima, isso aqui, maior do que isso aqui, tá? Então, tranquilo, tudo isso, muito simples. A gente vai usar isso, no que a gente vai mostrar já já. Então, se a é não singular, temos que x vai ser a menos 1 a x, logo, x, usando a propriedade acima, a x, e isso implica que, qualquer maneira que eu falo assim, que x sobre a menos 1 x menor ou igual a que a x, deixa eu indicar isso aqui, que eu vou usar depois, esse é, terceiro, é aqui, dos dois acima, a gente pode escrever isso aqui. Deixa eu escrever, e, a gente dá uma conferida, não é nenhuma surpresa, né? O lado de cá é basicamente para definição, e, esse aqui, a gente tem justamente para esse outro cara. E é basicamente, isso aqui que a gente vai usar já já numa conta, e vai acabar dando para a gente uma maneira natural de aparecer o número de condicionamento. Só de curiosidade, 100% de perguntas também, quem sabe o que é o número de condicionamento de uma matriz? Quem já viu? Não? Então, ótimo, então, a gente vai aprender já já, né? Uma coisa que é mais, é de algebra linear, mas que aparece mais justamente quando a gente está no contexto que a gente está vendo agora, tipo a algebra numérica, apesar de que, enfim, tem a ver com estabilidade do sistema, vocês vão ver. em termos de amplificação de erro. Ok. A quarta, tá, a quarta é só um lembrete, que são expressões úteis, algumas dessas coisas eu estou pegando do livro do Gólub, mas isso é, parece, em vários dos livros que eu sugeri, perdão, verificar esse SUP, nem sempre é fácil, mas a gente tem algumas propriedades e cotas e tudo mais. Então, uma é que a norma 1, felizmente, ela tem essa maneira fácil de calcular, máximo sobre J, I de 1 a N, então, máximo pelas colunas, vetores colunas, a norma infinita é na outra direção, pode-se mostrar isso, e a norma 2 pode estar sempre cotada dessa forma, por essas normas mais fáceis de calcular. a norma 2 para a gente aprender decomposição em valores singulares, também que deve vir em breve no curso, a gente vai ver que tem outra maneira, se você fizer SVD da norma 2, você tem, enfim, você tem um valor para ela. Então, são expressões úteis e é basicamente isso, em termos de norma da revisão rápida. Depois vai ver aqui e ali outras coisas que aparecem, quando a gente vê SVD, enfim, raios espectral, tudo mais, vai aparecer aqui e ali, mas para começo de conversa é basicamente isso e é basicamente porque a propriedade 3, em termos de memória, a gente vai usar agora para apresentar número e discutir número de condicionamento ou número de condição, dito das duas maneiras, até onde eu já ouvi pessoas falando, eu falo número de condicionamento, em inglês condition number, para um sistema. Então, vamos lá. Então, vou chamar essa parte agora de análise de erro, e a apresentação do número de condicionamento de uma matriz A. Então, na verdade, o que a gente vai fazer é faremos, vou botar aqui o que a gente vai fazer, faremos uma estimativa de erro da solução do sistema AX igual a B. Na verdade, fazer de duas maneiras, eu acho simpático fazer das duas maneiras, de duas maneiras diferentes, é um bom exercício do que a gente tem interesse. de uma matriz A. Olha, isso aqui está aqui, então vamos lá. Então, olha só, qual é a proposta para a gente entender e vai surgir de uma forma natural, essa é a primeira chamada, natural é o número de condicionamento. Então, eu vou chamar, a partir de agora, eu vou chamar de X, tudo é vetor, não estou botando setinha, mas tudo é vetor, anota, eu vou chamar de solução exata, X A, solução aproximada ou perturbada, devido à perturbação, já vou fazer sentido disso em um segundo, então, X menos A, eu vou definir como E, que é o vetor com o erro, e vou chamar, eu vou escrever aqui, de B, A, perdão, B, menos A, X, vou chamar de R, vetor, resíduo. depois a gente vai fazer uma outra analisezinha, onde a gente vai botar a perturbação, botar a perturbação em, 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 em mais lugares. Então, olha só, eu acho, acho que no texto original, não tinha isso, mas vou botar isso assim, vou chamar esse cara daqui, que eu acho que fica mais, de um betil, tá? Vocês vão ver na outra análise, que eu vou fazer, fica mais claro onde é que estão as perturbações. Então, pensa o seguinte, então, deixa eu vender aqui a ideia do problema, tá? Eu dei definição de vender, estou resolvendo esse sistema, A, X igual a B, tá? Então, em geral, a gente diz que o vetor B, são os vetores com os dados, muitas vezes a gente diz, e vocês vão ver isso na outra análise, que eu vou fazer, A também pode ser considerado os dados do problema, porque, te dar a estrutura do problema, né? Por exemplo, a matriz A, naquele problema que eu fiz, o primeiro de conservação de massa de carros, no cruzamento, a matriz A surge a partir dos coeficientes, do fato de a gente ter cruzamento, conservação de massa, por aí vai, mais um, menos um, enfim, por aí vai. Então, A também pode ser os dados. No próximo exercício, eu vou permitir de ter perturbações em B, e perturbações em A. Aqui, eu só estou permitindo, nessa análise, primeiro, perturbações em B. Por isso que eu estou dizendo que, então, por isso que a maneira de pensar é que, X de A pode ser uma solução aproximada, serve pensar assim, ou também pode se pensar como uma solução perturbada. Por exemplo, pensa que eu estou resolvendo o sistema A, X igual a B, que é um B, mais vocês me deram um B, que na verdade é um betil, que é um B com pequenos erros de medição. Vocês estão medindo um experimento, medindo algum problema de interesse, e o B vem com erros de medição, ou ruído, ou seja o que for. Ou, ou do ponto de vista puramente de matemático, pensando em termos abstratos, eu tenho um sistema Ax igual a B, se eu mexer um pouquinho aqui no B, qual é o efeito de eu mexer um pouquinho no B? No A. O xA é essa resposta amestida, está claro? É dessa perturbada saculeja de Zinho que eu dei no B. Então, é uma maneira, o número de condicionamento vai aparecer um pouco nesse problema de estabilidade e resposta à perturbação, à ruído, seja o que for. Tá bom? Então, a gente chama de resíduo nesse sentido aqui, por isso que eu chamei esse betil só para a parcela, mas o resíduo é o quanto o xA deixou de satisfazer o dado original. Certo? O problema é esse, então está claro? Depois eu vou fazer um Zinho que a gente faz via série de T, um pouquinho diferente, mas esse vai dar duas estimativas um pouquinho diferentes, eu acho as duas simpáticas para a gente ver. Então, a primeira eu vou deixar A quieto. Na próxima a gente até perturba tanto A quanto B e bota um epsilonzinho nos dois. Vocês vão ver os dois, eu acho os dois simpáticos de fazer. Então, beleza. Então, vamos ver qual é o impacto dessa perturbação em A. Então, eu tinha que dividir o quadro aqui ao meio, porque são duas continhas em paralelo, exatamente como está nas notas. E eu vou usar, olha, vou escrevendo aqui, vou copiar as notas, mas basicamente eu vou estar usando propriedades que a gente acabou de fazer aqui, tá? Então, vamos lá. Então, a primeira. Então, para não escrever coisa errada, deixa eu copiar a primeira. E a gente, assim, deixa eu escrever mais uma coisa aqui. Quando é que eu vou escrever? Deixa eu escrever aqui. Isso aqui é verdade, olha aqui. R, pela definição de ruído, olha só. B é AX menos AXA é o R. Exatamente isso aqui, escrevendo de uma outra maneira. E agora, a beleza disso é que agora eu posso escrever isso aqui. que eu tenho um sistema que é esse aqui. Deixa eu escrever de outra maneira. AE igual a R. Ou seja, o erro satisfaz esse mesmo sistema linear com o resíduo. Então, por exemplo, se eu souber que o meu B mudou, se eu souber que o meu B mudou, eu resolver esse sistema, eu estou sabendo, eu sei quanto aqui é o erro. Mas agora a gente quer ver a estimativa. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa aqui. A R menos 1. A menos 1 R. E aqui eu vou fazer o AX igual a B. Então, vamos usar a estimativa, que é aquela que eu chamei a adição que é A3. Não, A3? É, é A3. Olha só, deixa eu copiar aqui e vocês vão ver que eu estou usando A3. Deixa eu copiar e depois só conferir que eu não fiz nenhuma besteira. Eu estou para esse sistema daqui, onde o R faz o papel do X e do R. AX é esse aqui. Como o A trocou o papel, o A menos 1 está certo. Ok? Então, isso aqui é simplesmente a propriedade 3. E aí, aqui, eu posso dividir, ou no caso aqui, multiplicar. Isso aqui é o R. Então, eu tenho R, A. Menor ou igual que R. Não tem o R. Menor ou igual que A menos 1, R. E aqui, do outro lado, a gente vai fazer a mesma expressão, que é, vamos repetir ela só para não ter erro, que seria o A menos 1. Perdão. E no final, a gente fica com isso aqui. B menor ou igual A1 sobre X menor ou igual que A subir B, porque isso aqui é o B. Fiz certo? Me ajudem a, né, não fazer besteira. Se é o B, dividir para os dois lados é isso. Ok? Agora, eu não preciso disso tudo. E agora, eu tenho o seguinte. Vamos usar essas duas desigualdades para escrever o seguinte. Vamos usar essas duas desigualdades para escrever o seguinte. para escrever o seguinte. E eu vou usar esse desigualdades para escrever. E aí, eu vou fazer dois três, ou eu vou fazer um blow de O. e, a mensagem, a mensagem. E aí, o que é o que é? Deixa eu ver se eu fiz certo Fez E aí A gente tem já uma coisa bacana para discutir Está claro? Então na verdade usando só essas desigualdades Uma norma de matriz Não tem nada de profundo Então Tem esse objeto que está aparecendo aqui Dos dois lados E que a gente vai definir Vocês vão ver por que A gente vai definir de cond de A Muitas vezes é chamado Como capa de A É chamado do E que é igual A norma de A A norma da inversa É chamado do É um número né Número De condicionamento De A Por que que esse número é bacana? Quer dizer, é importante, é interessante Na prática Até mesmo independente se a gente vai para o computador Certamente se a gente for para o computador Então começar Aqui a discussão em princípio é Aosmane A pura e simples Com o olhar já preocupado Na parte numérica Análise numérica Então a notação aparece já assim Cond Inclusive Deixa eu até botar isso aqui Isso aqui é o comando no MATLAB Vocês vão acabar usando o MATLAB O comando é cond E que se você botar No MATLAB Você não se bota na linha de comando Você vem em help O comando cond Ele te explica como é que usa E o cond no MATLAB Se você não fala nada para o MATLAB O MATLAB ele te dá no norma 2 Ou seja Isso aqui é feito na norma 2 Agora vamos lá Deixa eu vender para vocês Agora o interesse Disso daqui Tá? Deixa eu dar um golinho d'água Até para mim aguentar E vamos ver Alguém já achou Essa estimativa Com uma cara interessante Ou seja Em português E não em linguagem matemática Tá ali em linguagem matemática Mas em português Como é que a gente pode vender Essa conta Essa estimativa que a gente fez O que ela está dizendo Dica Articule Fale Em termos de erro Porque é como eu falei Uma estimativa Uma análise de erro Então eu vou começar falando De uma coisinha Olha Isso aqui Que a anotação Não ajuda tanto Eu acho que assim Fica mais simpático Quando a gente expande Mas aí Depois não precisa fazer isso Tá? Que é o carinha Que está dentro Esprimido Pela estimativa Isso aqui É o que a gente chama Do Erro Relativo Da solução Tá? Onde erro Aqui por favor Já falei isso Mas erro tem um certo sentido Ambíguo Porque não necessariamente É erro Porque eu posso ter perturbado O B E o XA É a solução exata Para o sistema perturbado Tá? Então é a discrepância Entre as duas soluções Vamos chamar de relativo Que é mais fácil De eu falar De comunicar com vocês E erro relativo Porque isso aqui É o erro absoluto Tá? E isso aqui É o erro relativo Uma coisa boa De usar erro relativo Tá? Então vou comentar Não vou nem escrever aqui Que não tem espaço Eu em geral acho Que quando a gente está verificando Qualquer coisa no computador Eu sempre prefiro usar O erro relativo Porque o erro relativo Olha aqui Ele Reescalona A tua A tua discrepância Na solução Para a tua escala De referência Por exemplo Esse erro aqui Pode ser de 10 a menos 3 Mas se a tua solução É de 10 a menos 5 O erro não é bom Certo? Então Ou então a tua solução É da ordem de 100 mil Um milhão Um erro da ordem de 10 É bom Então o erro absoluto Vai dizer O erro É 10 Então Então Uma outra coisa Que é um pouco Quer dizer Que vocês podem verificar É que o erro relativo Deixa eu escrever aqui Isso aqui é importante Eu vou escrever O erro relativo Botar essa asterística aqui Dá uma ideia Do número de dígitos Dígitos Vou botar assim Corretos Quando ele dá Ordem De 10 a menos M Isso implica Que a gente tem M A ordem de M dígitos Corretos Não sei se eu estou falando Da melhor maneira possível Deixa eu verificar Faz sentido pra vocês O que eu estou dizendo Ou seja Eu pego x E pego xa Se o meu é relativo Porque eu escalonei Por um valor de referência Tá? Então se é 10 Essa coisa é pequenininha A solução é uma coisa pequenininha Uma coisa gigante Depende do meu problema de interesse Se o meu erro relativo For Eu fiz essa conta aqui O relativo for Aparecer com uma coisa Como Uma da ordem Uma constante Vezes 10 a menos M Significa que xa E x Tem M dígitos Em geral É meio que Para ser m M menos 1 Mas é na ordem De m dígitos Iguais Tá? Então se esse erro aqui É 10 a menos 5 Você vai ter D1, D2, D3 D4 até D5 Ou D4 até D6 Mas por ali De números Iguais Então o erro relativo É muito bom Porque te diz Ah, eu quero Eu quero a minha solução Com 3 casas Iguais Você tem que então Pedir que teu erro relativo Se você tem um método Interativo e tal Que a tua tolerância É da ordem De 10 a menos 3 E 10 a menos 4 Tá? Ok Então continuando A discussão Então aqui É o erro relativo Da minha solução Então quem é Como é que eu posso dizer Quem é esse cara aqui Olha aqui o R O R é um B Menos Betil Então é só O R É um B B menos Betil Então norma de R Desculpa Péssima letra Norma de R Sobre norma de B É a mesma coisa Que norma de B B menos Betil Sobre B Tá? Então é meio que Uma espécie de um Erro relativo Do forçante Ou seja Dos meus dados Certo? Todo mundo de acordo? E agora Vem então A primeira Primeira Vou até botar em vermelho Aqui pra ressaltar Que tá realmente já Esse quadro aqui Já que eu tô discutindo muito Mas enfim Ele é muito importante A coisa mais importante Eu acho Dessas duas aulas Que a gente teve Comecinho de curso E novidade pra vocês Que bom É que Se A minha matriz Tiver Número de condicionamento 1 Que chama-se Uma matriz Perfeitamente condicionada Em geral Número de condicionamento É maior ou igual que 1 Matrizes ortogonais Por exemplo Tem número de condicionamento 1 A gente vai começar A enxergar isso De forma um pouco Mais intuitiva Talvez não necessariamente Hoje Mas hoje Nas próximas aulas Então se o número De condicionamento For 1 Olha que beleza Você sabe Simplesmente sabendo O erro do teu lado direito Você já sabe O erro da solução Sem resolver Porque Tá exprimido Por dois valores iguais O erro é igual a isso Certo Então Quanto A gente vai ver exemplos Com aproximação Polinominal Exemplos clássicos De matrizes Mal condicionadas Tá Então Vocês veem que Quando a matriz For mal condicionada O número de condicionamento Dela É grande Então a matriz Perfeitamente condicionada É o número de condicionamento 1 Quando a matriz É mal condicionada O número de condicionamento Dela É muito grande Então o que acontece Esse é um número Muito grande Esse é um número Muito pequeno O erro é positivo Você tem um intervalo Muito grande Onde teu erro Pode morar Certo Pode viver nesse intervalo Então Não necessariamente Eu vou dar exemplos Para vocês verem isso Não agora Mas mais adiante A gente vai começar Vocês vão ver Que quando a matriz É mal condicionada Há um grande Grau de incerteza Quanto ao seu erro E o erro E a gente vai entender Com valores singulares Um pouco melhores O erro pode de fato Ser muito grande Eu vou hoje Dar um exemplo Para vocês Vocês vão ver Quando a matriz É mal condicionada Que um petelecozinho Uma coisinha de nada No vetor B Muda a solução completamente Tá Então A gente vai ver Mas nem sempre Isso necessariamente acontece Então vocês vão ver Que na verdade Isso acontece Pode acontecer Quando a matriz É mal condicionada Ela pode amplificar O erro muito Em algumas direções E não tanto Em outras Mas Você tem um alto grau Então o que essa Conta aqui diz É que a matriz É mal condicionada Você tem um alto grau De certeza Quanto ao erro relativo Do teu sistema Ou seja De fato Você pode Perturbar um pouquinho O teu sistema Mudar o teu B Um pouquinho Vou dar um exemplo Para vocês Já já Com a matriz Do 2x2 E o teu erro Muda muito Tá Daí o número Número de condicionamento Tá Então Primeira coisa Que eu acho que é Simplesmente mais importante Do curso Até agora É isso E já De novo É uma coisa teórica Mas de Importância Do ponto de vista Numérico E de análise De erro Eu acabei de apagar A matriz aqui Exemplo de eliminação A matriz não é Mal condicionada É uma questão De aritmética finita Eu vou ver agora Um caso De matriz Mal condicionada Então deixa eu escrever Os comentários aqui É importante Então Observações Do que eu falei Então 1 Cond De A Igual a 1 Né Implica que O erro Relativo É igual A isso aqui Então É uma ótima Isso é muito bom Né Depois 2 Se cond De A É Aproximadamente 1 Ou não muito Grande Vou dizer assim Não muito Grande Nas notas Eu botei Aproximadamente 1 Mas vou dizer assim Não Muito Grande Isso nos dá Um intervalo Pequeno Onde Onde Temos O erro Relativo Relativo Da solução Né E 3 Quando o número De condicionamento É muito Maior Do que 1 Chamamos Disso De matriz Mal Condicionada E Botar assim Perigo Desculpa Perigo De Pequenas Perturbações Em B Serem Amplificadas Ou seja Pequenos Erros No vetor Amplificarem Quando isso aqui é igual Nada é amplificado Tá Então quando Existe esse perigo Nós vamos entender isso melhor Então Um grande intervalo De incerteza Digamos assim É Então isso aqui Digamos assim É um Botar aqui Uma outra maneira Que eu tive nas notas Que é bom também É um aviso De prudência Né Atenção Você pode estar com uma solução Pegando a solução Você pode estar com um grande erro Um comentário Que vai aparecer depois Mas você tá me vendo na cabeça agora Deixa eu falar logo Um outro comentário 4 Também é uma regra Empírica É que o condicionamento De A Se for igual a 10 Vou botar assim Se for da ordem Da ordem De 10 elevado a P Perdão Tá Então você vai Mede o seu condicionamento E é da ordem De 10 elevado a P Então Estamos Perdendo Em torno De P Dígitos De precisão Então Por exemplo Na minha própria tese De doutorado Eu tava na época Usando um supercomputador E É A precisão É Simples Do supercomputador Se não me falha a memória Era 14 Então 14 dígitos Aqui a gente fez aquele exercício com 3 Era 14 dígitos Que é mais ou menos A precisão dupla De um computador normal Era precisão de um simples Supercomputador Matlab é por aí É 14, 16 dígitos E aí E até Uma coisa que eu esqueci de falar Naquele exemplozinho Que tava aqui Eu esqueci de falar Então deixa eu botar aqui 5 Pra lembrar Na eliminação Gaussiana Sem Pivoteamento Qual O Coeficiente A11 Que devemos Usar No matlab Para Dar errado Então eu esqueci Várias coisas que eu tava falando aqui Aquela hora eu esqueci Então deixa eu voltar isso aqui já já Então na eliminação Gaussiana Eu dei aquele sistema pra vocês Que eu escrevi aqui Se eu pedir pra vocês Posso até ter uma lista Pedir pra realmente ter certeza Se todo mundo botou a mão na massa Não pode usar Não use Claro Uma rotina do matlab Pra resolver o sistema Porque O matlab vai fazer Pivoteamento Tá Então nós vamos Exercitar Pra ver a teoria Funcionando na prática Tá Então eu tinha Aquele coeficiente A1 Era 0,0005 Ou 1 Algo assim Tá Então Aquele Era o coeficiente Pequenininho Que acabava Quando eu dividia Gerava Que era o pivô Quando eu dividia Usando ele no multiplicador Me gerava Um multiplicador muito grande Todo mundo comigo? Tá A pergunta que eu faço é a seguinte Aquele valor Era o valor Que com 3 dígitos de precisão Deu pau O sistema deu errado Então eu meio que já respondi pra vocês Eu dei uma ideia Do que caçar Se vocês programarem No matlab A eliminação gaussiana Pra esse sistema 2x2 Que é trivial Uma vez que você sabe Programar no matlab Faz lá as continhas Pra eliminar A de baixo Eu pergunto Qual é o coeficiente A11 Para que gere Um multiplicador grande Pra no matlab A resposta sair errada Que nem saiu aqui Quando eu fiz um quadro negro Tá clara a pergunta? E alguém sabe me chutar? Exatamente Exatamente Todo mundo ouviu? Uma coisa em torno Eu tenho que falar também Por causa do próprio vídeo Obrigado Tá correto Um número em torno De 10 a menos 16 Porque vejam bem Eu tava com 3 dígitos Deve ser isso que você pensou Eu tava com 3 dígitos E a gente usou um coeficiente Que era 10 a menos 4 Então se eu usasse 10 a menos 4 10 a menos 5 O problema ia continuar Se eu fizesse aquele exercíciozinho Com o cara 10 a menos 3 Não ia dar pau Então Eu não lembro Eu acho que matlab São Eu acho que é 16 dígitos De precisão Então Se você Fizer uma discrepância De escala No sentido aritmético Vocês vão ver que Mal condicionamento É uma discrepância de escala Em outro sentido E tudo Na vida de matemática aplicada Com a EDP Tudo tem muito a ver com escala Escalonamento Escala Tudo é tamanho relativo Por isso que o erro relativo É importante Aqui com uma onda grande Que é isso quando a gente faz dinâmica de fluidos É tudo relativo Então é questão de escala Então para No matlab O seu algoritmo Dar Errado Como deu no quadro negro Você tem que fazer Uma discrepância de escala Entre o teu coeficiente A1 E o resto da matriz Da ordem De 10 a menos 16 Ou 10 a menos 17 Para na hora que arredondar Dar o mesmo problema Que deu aqui Se você Usar esse sistema Que a gente fez aqui Não vai dar pau Porque A gente fez o exercício Com 3 dígitos O que é A máquina Fajutíssima Muito ruim E como eu falei A gente faz o nosso exercício Por questões intelectuais Com números na base 10 No computador Na base 2 Mas não vai ser isso Que vai alterar Então é isso mesmo É colocar Uma discrepância Da ordem De 10 a menos 16 Está claro Entre os números Que aí Alguma coisa Vai se perder No arredondamento E vai dar o mesmo problema Que a gente viu É um exemplo simples Que quem quiser Até pode brincar com isso Às vezes quando eu boto em lista Não sei se vou botar Enfim Em breve tem que acumular Um pouquinho de material Para eu dar um trabalhinho Para vocês Tanto teórico Como computacional Então Desculpa que eu mudei Um pouquinho de assunto Mas é que Quando eu estava aqui Eu queria falar nisso Esqueci E é muito importante E é muito importante E resposta certa Perfeito Aqui Então Voltando à minha tese Minha tese de doutorado Eu tinha um problema Ligado a EDPs Em que primeiro Deu um tremendo susto Que havia Enfim Um método que É sabido Que gera matrizes Mal condicionadas Existem técnicas Que se chama Pré-condicionador Talvez eu comentei Um pouquinho aqui Não muito Mas enfim E a minha matriz Tinha um número De condicionamento Que era tipo 10 elevado a 8 Ou 10 elevado a 10 Só que A gente tinha interesse Em várias coisas E aí falando Com o meu orientador E eu precisava usar Por questões também De memória e tal Um supercomputador Que na época Era bastante poderoso E o supercomputador A precisão simples Foi por aí que surgiu A precisão simples dele Era eu acho que 14 dígitos E a precisão dupla Era 28 dígitos Tá E o que acontecia Em termos De Com Essa matriz Com Com O número De condicionamento Alto É que É É Se eu rodasse Muitas vezes Em precisão dupla Num computador simples Que era meio 14 dígitos E com o número De condicionamento 10 Saiu uma solução Era um problema De onda Saiu uma solução Digamos assim Suja Que a gente fala Um pouco Eu falo brincando Com os alunos Com o cabelinho Cabelinho Mas é que você tem Um pouquinho de ruído Não chega nada a explodir Mas uma onda Com Com umas rugosidades Assim que Não deixa de ser Erro de arredondamento Que é ruído Sendo amplificado Tá E aí naquela Será que a gente vai ter Que usar um pré-condicionador E tal Enfim Não era minha especialidade Nem do orientador E tal Era uma coisa Que a gente teria Buscar E teria um esforço Adicional E a gente querendo Outras coisas Por um momento Eu lembrei Dessa regra empírica Que diz o seguinte Que se o teu número De condicionamento For ordem 10 a P Você está perdendo P dígitos De precisão Aí eu invoquei Era muito simples Era um comando Infortran Eu invoquei Precisão dupla No supercomputador Que são 28 dígitos Eu perdia 8 ou 10 dígitos De 28 Ficava ainda Com 18 dígitos De precisão E A solução Saiia parecida Mas lisinha Sem ruído Então eu já vi Já senti Essa regra empírica Tá E que diz isso Que se o teu número De condicionamento For da ordem De 10 a P O que provavelmente Você está O preço que você está pagando É que você está Perdendo P dígitos De precisão Então no MATLAB Com 16 dígitos Se você tiver um número De condicionamento Que é grande Mas De 10 a 4 10 a 5 E você tiver De 16 dígitos Dependendo do seu problema Tudo bem Tá Mas atenção Também se você for repetir Isso muitas vezes O erro pode acumular Não está tudo seguro Mas Eu meio que sobrevivi No meu doutorado Usando essa regra empírica Porque ele está Trabalhando no computador Com 28 dígitos Tá E tem técnicas Hoje em dia Quer dizer Eu já Eu mexi com isso Há muito tempo atrás Mas tem técnicas Que eu acho que hoje em dia Já devem estar Muito mais acessíveis Mas paga-se um preço Que é Você pode trabalhar Com um número Arbitrário De dígitos Via software Ou seja O computador Não tem jeito Ele tem a limitação dele Física em termos de dígitos Mas Via software Você consegue Fingir Que você está fazendo Um cálculo Com quantos dígitos Você quiser Se tem algum problema Que você precisa De um número imenso De dígitos 40 Por questões de Sei lá o que Precisão Existe software Que faz isso Mas paga-se um preço Então o código Fica mais lento Porque tem que fazer Todo O gerenciamento Desses dígitos Adicionais Via software E não via hardware Tá? Ok Então Comentários importantes Ok Deixa eu dar um exemplozinho aqui Então eu vou te fazer Alguns comentários É Depois acho que eu tenho tempo De fazer outra análise Do Do número de condicionamento Então olha aqui Alguns exemplos Acho que eu tenho tempo E é importante fazer isso primeiro Para a gente ver Para crer Então o exemplozinho A Dessa matriz aqui Que foi a nossa matriz Do caso do pivoteamento Tá? O cond De A Não é Mal Então Você tem várias maneiras Tem várias maneiras De você calcular A inversa de A Tá? Inclusive Bem Uma é regra de Kramer Que nesse caso É 2 por 2 É tranquilo Uma outra é Vocês sabem Que também pode calcular A inversa Usando É É Como é que se diz? Eliminação calciana Você coloca Para a iliminação Você coloca A matriz aumentada Onde você tem A E a identidade E sai fazendo coisa E sai a inversa Então tá É isso que está aqui Nas notas Não vou fazer a conta Aí olha só O que que sai Tô pulando aqui As páginas Para não bagunçar Mas Aí sai o seguinte Que Cond De A Ou melhor Vou botar assim aqui Fazendo a norma 1 Que é fácil de calcular A norma 1 De A Deu 1,5 Se eu fizer a conta certa Norma de A Menos 1 Deu 2 Logo Cond De A É 3 Nada demais Simplesmente confirmando Que aquela questão É uma questão de Aritmética E não de estrutura Da matriz Tá Agora vamos ver o seguinte Outro exemplo B Tá E eu não vou calcular E verifique Então aqui talvez Eu ia botar assim Cond Agora esqueci Se eu boto 1 aqui Vou botar assim Cond 1 Que é norma 1 Como eu falei O default Seria norma 2 Cond 1 É isso Agora verifique que Cond 1 De B Deve ser É da ordem De 10 a 4 Tá Aí o que é bacaninha Ah não Tem outro exemplo Que é mais importante Desculpa Tem outro exemplo aqui Que é até mais importante Só pra mostrar Agora outro exemplo Que eu chamei de B Também Por isso que estou confundindo Outro exemplo C Vou chamar de C Pra não confundir Pega esse sistema daqui É outro exemplo mesmo Nem preciso escrever Outro Exemplo Perdão Esse exemplo daqui Eu acho muito simpático É muito simples E mostra Tudo As claras Então a gente está vendo também Tem que Número de condicionamento Tem a ver com E a gente vai ver isso com Quando a gente ver Não vai dar tempo de ver hoje Mas na próxima aula Decomposição e valores singulares Todo mundo aqui já viu Já viu Sabe o que eu estou falando Decomposição e valores singulares S e D Então tem a ver Um pouco com proximidade Com matriz singular Essa matriz aqui Já está com uma cara Que está próxima A matriz singular Tem só esse peteleco Aqui Que diferencia E olha só o que acontece Não é difícil verificar Que nesse caso daqui A solução Sem Não estou falando agora Nem em arredondamento A solução é bem diferente Então é um exemplo simpático Que é um exemplozinho Cozinhado E encomendado Para mostrar isso Essa matriz aqui É mal condicionada E Uma pequena mudança Num dos coeficientes do B Gerou uma grande variação No 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 x Então De acordo com Com aquela estimativa Um pequeno Resíduo Gerou Um erro de ordem 1 Ou seja Um resíduo de 10 a menos 4 Gerou uma variação de ordem 1 De acordo? Ordem 1 E 10 a menos 4 Então Pequena Perturbação Então Essa matriz Mal condicionada Ok Deixa eu ver o que mais que eu quero falar Algumas observações É bom falar umas coisas e eu me repetir Espero que isso não seja chato para vocês Mas eu me repetir Primeiro garante que eu não esqueço de falar Eu falo mais uma vez Em vez de não falar nenhuma vez Mas é É bom porque Também o O O conhecimento de vocês vai Vai amadurecendo Então Uma matriz mal condicionada E via E via SVD Deixa eu ver isso depois Ela meio que faz o seguinte A ideia é assim Já pega O que a matriz mal condicionada faz Que a gente vai ver com SVD Que os valores Os valores singulares Tem a ver com os eixos De um elipsoide É que a matriz A Basicamente leva Esse Círculo unitário Aqui em 2D Para esse elipsoide E O que faz que a matriz Seja mal condicionada É justamente O elipsoide Cada vez é um charuto Com uma razão de aspecto Mais Distorcida Que é de novo Disparidade de escalas Então Quando a gente fala Essa figurinha é boa Porque na make Indica o seguinte A matriz é mal condicionada Não necessariamente Toda a perturbação Vai crescer Concorda? Porque É Tem direções Tem direções Com Com variações Diferentes Né? Tá? Então basicamente Uma coisa que dá para mostrar Uma coisa que dá para mostrar Mas eu vou Acho que a gente vai ver depois É que O condicionamento Na norma 2 De A É Igual a Sigma 1 Sobre Sigma N Onde Sigma É Conjunto de Sigma Existe Né? São os valores Singulares Esse aqui é o maior Esse aqui é o menor Então A razão de escalas Entre o maior Semi-eixo E o menor Semi-eixo Dá justamente O condicionamento Da matriz E uma matriz Ortogonal Por exemplo Vai levar Né? É só Uma rotação Por exemplo Então Leva o círculo No círculo É perfeitamente Condicionado Então é uma forma Geometricamente intuitiva Da gente sentir Que está rolando E precisa a gente Também sentir que De novo Matriz mal condicionada É um sinal de alerta Né? Ainda mais quando você tem Uma matriz mil por mil Você não sabe Exatamente qual é a direção Que vai dar pau E você está resumindo Um problema ligado A equação diferencial Você não tem controle disso Então você tem que tomar cuidado Porque o erro pode ser amplificado Na direção ruim Né? Não é qualquer Coisa que vai ser amplificada Mas enfim É Deixa eu voltar E fazer aqui Que eu pulei Acho que eu tenho tempinho Esses 15 minutos Fazer outra Perdão A outra análise Eu acho que eu tenho tempo Pelo menos fazer Fazer Quase Porque eu não preciso fazer Todas as contas Que estão nas notas Dá pra vocês Mas a ideia principal Dá pra gente ver E a gente acabar Ok, então Outra Estimativa Com o Número de condicionamento Agora a gente vai brincar Assim Então Acho que a notação Fala por si Vamos ver se vocês entendem O que eu estou Já falando aqui Então F Rn por n Fzinho Rn A Não singular Então Vocês já estão vendo Que eu estou dando Estou permitindo Uma perturbada Na matriz E uma perturbada No Vetor B Então na verdade Estou permitindo Uma perturbada Pequena perturbada Nos dados do problema Pequena Perturbada Porque estou dizendo Que Y É pequeno Nos dados Do problema Ok E aí A gente pode falar Algumas coisas Primeiro Para Y Pequeno O suficiente Nós vamos supor Vamos Admitir Que A Mais Essa matriz aqui É Não singular A gente até aprende Com decomposição Dos valores singulares Que o menor Valor singular Basicamente Dá uma distância Da matriz A Uma matriz singular Mais próxima Então A gente vai admitir Que Essa matriz É não singular Tá E Então Esse problema Não singular Esse X Aqui depende Continuamente A gente consegue Esse sistema Tem solução E esse X Depende Para Y Pequeno Continuamente No Y Não tem porque Dar nenhum pau Então Eu vou fazer o seguinte Logo Então Podemos Escrever Que X De Y É igual a X De 0 Mais Y Derivada De X Em Y De 0 Mais Ordem Y Ao quadrado Fazer uma série De Taylor Em Y Tá E daqui Adiante Esse carinha Daqui Eu vou chamar Simplesmente De X Para não ter Que carregar O 0 Tá Então Deixa eu talvez Ir para esse quadro Aqui A gente pode Escrever Nosso sistema Assim Então Perdão A X De Y É igual a B Mais Y F Menos X De Y Não fiz nada Simplesmente Passei Todas as Perturbações Para o lado De lá E o que eu quero Fazer Eu quero Calcular O O A derivada Então X de Y Vai ser A menos 1 Para poder Substituir aqui Na série de Taylor Basicamente Aceleram X de Y A menos 1 B Mais A menos 1 Y F Menos F X de Y Só isso aqui Tá Então Usei série de Taylor Joguei tudo Que é perturbação Para lá Aí eu tenho Agora o X De Y E eu quero E agora eu posso Então Calcular a derivada Dele Em respeito a Y Né E mandar o Y Para Zero Escrever aqui E ver se vocês concordam Que é Regra do produto Fiz certo Na hora que eu derivo Isso aqui com Y Não depende de Y Tchau Esse é esse E aqui regra do produto Primeiro derive o Y Depois derive aqui Tá Beleza Então por fim É só avaliar no zero Os Y Morrem A gente fica com isso aqui Lembrando que esse X aqui Que eu falei É o zero Até para simplificar No carregando Tá Então Isso nos dá Vou pular Uma Uma linha das notas Que é besteira Vocês exatamente pegam isso Isso nos dá Que X de Y Menos X Sob X É igual a Y A Menos 1 F Fzão de X Sob X Mais ordem Y Ao quadrado Há uma coisa Que uma vez mesmo Estava olhando Para as minhas notas Vocês não se confundam Que tudo que eu escrevo Estou escrevendo Ordem de Y Ora é vetor Ora é escalar Eu mesmo escrevi Aqui por exemplo Isso aqui é um vetor Aqui é um escalar Vetor menor Mas tudo certo E agora Basicamente Está tudo certo Quase tudo certo Que a gente pode daqui Escrever o seguinte Condicionamento de A Que eu estou escrevendo Agora assim De arrojante Estou escrevendo Se está tudo certo Estou Tá, acho que está certo Basicamente Isso aqui me diz Que eu tenho uma coisa Que é Deixa eu só escrever A gente discute Já que está acabando O nosso tempo Tá tranquilo Minutinho Então pulei Pulei quase nada Então daqui Você sai tirando Vai Usando as estimativas De matriz E tal Para as normas Chega isso aqui Já meio que estou jogando Fora o ordem Y ao quadrado Aproximando Aqui simplesmente Mudei a anotação Mandei multiplicando Dividindo por B E tal De tal maneira Que eu tenho aqui Que eu vou chamar O erro Em B E o erro em A O erro em B É justamente A perturbação em B Dividido por B Porque isso aqui É como se fosse B Menos B-Til Certo? Onde B-Til É isso aqui Como se fosse nosso problema anterior Certo? Então isso aqui É como se fosse B menos B-Til Que é YF A menos A-Til Que é YF Então erro relativo no B Erro relativo no A Que vem justamente Desses carinhas aqui Limpando isso aqui Que dá isso aqui O erro relativo Porque as perturbações São todas ordem Y Isso aqui é o número de condicionamento Que vai aparecer justamente Tirando as normas Multiplicando Dividindo Estou dividindo por A aqui Multiplicando aqui E mostra pra gente Essa estimativa Mostra pra gente Que o erro Relativo Tá cotado Por um Y Vezes o número De condicionamento Da matriz Tá? Então Aqui É Ficou um pouquinho Mais complicado Porque a gente Permitiu na análise Uma perturbação Na matriz também Eu nunca parei pra ver Se dá pra fazer Na outra Mas na outra Com aquela perturbação Só no F A gente consegue Cotar dos dois lados O que é bonitinho Porque mostra Que se o condicionamento Foi igual a 1 Tá! A gente tem exatamente A estimativa Quer dizer O valor do erro Sem saber a solução Aqui A gente vê isso Que Mesmo perturbando Uma coisa Com ordem Y Se o número De condicionamento Da matriz For 1 O erro relativo É da mesma ordem Mas Se o número De condicionamento For grande Esse erro Pode estar Num intervalo Muito grande Tá! Então Uma outra análise Usando série De Taylor Também uma análise Simpática E é isso Acho que aqui É um bom ponto De parar E E depois A gente vai ver Enfim Continuar vendo as coisas E mais adiante Eu quero dar Uma lista Para vocês Que eu acho divertido Mas para ver Essas coisas Funcionando na prática Na aula que vem Meio que Apesar de que Vai falar mais adiante Vai falar mais adiante De interpolação Aproximação Polinomial E tudo mais Vai ter um pouquinho Pelo menos Indicação De duas matrizes Que aparecem como Comandos Automáticos É a matriz De Van der Monde Que eu acho que vocês já ouviram falar Que tem a ver com interpolação Polinomial Vocês vão ver rapidamente O que é Mas depois a gente vê Com mais detalhe E a outra é a matriz De Hilbert Então na verdade São duas aproximações Polinomiais Com sabores diferentes A matriz de Van der Monde Surge De você ter um número de pontos Então de novo Você tem uma tabela de pontos Você fez uma edição no laboratório Que é Para o tempo tanto Deu tanto Para o tempo um Deu todo Então você tem pontos X e Y X e Y Você quer passar um polinômio Por ali E com esses pontos Você quer saber O coeficiente De um polinômio de grau Alto passando por ali Esse é um problema Altamente instável A gente vai aprender mais adiante Que não se deve Em análise numérica Usar polinômio de grau alto Então tem maneiras De driblar isso Que é um polinômio É muito nervoso Digamos assim Falando Você mexe um pouquinho Mal condicionado Você mexe um pouquinho Os seus dados Os coeficientes de polinômio Mexem muito Então a interpolação É quando você quer passar Um polinômio de grau alto Por esses vários pontos Daí surge a matriz De Van der Monde E tem um comando Mais adiante Que é Van der Que você fala Van der N E com os pontos Ele te dá A matriz E tem outro Que é a matriz de Hilbert Que é quando você pede A aproximação polinômio De uma forma diferente Você fala assim Eu tenho aqui Uma coleção de pontos Não vou pedir Que necessariamente O meu polinômio Passe para essa coleção De pontos Mas eu quero Que o mínimo Os quadrados É como se eu botasse Num tubinho Uma norma L2 Que eu quero Que o polinômio Fique dentro desse tubinho Com esses pontos Sai a matriz de Hilbert Que também é muito Mal condicionado Enfim Então vocês vão ver Que aparecem essas coisas E a gente vai aprender Um pouco também Como viver Conviver Ou driblar As situações E seu espírito E aí em breve Você vai fazer exercícios Coisas no computador Para ver Ok 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 Ok